Drone voando na chuva torrencial pode? Assista esse vídeo e veja. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GDAM.com Apresentamos mais um duro teste para drones. Em vídeos anteriores fizemos dois testes com o hotel Evo Nano Plus. Um com ventos fortes e o outro com a função ActiveTrack com muitos obstáculos. Agora vamos testar o lançamento da FIMI de dezembro de 2023. O drone é FIMI X8 SE com atualização para a Rocklink 4. Fazendo com que ele alcance uma distância de até 15 km. O teste foi feito em São Paulo, no Parque Jardim das Perdizes. O tempo estava até escuro por causa das nuvens. Comecei o voo com receio, afinal estava chovendo forte e esse foi o meu primeiro voo com esse drone. O único problema é que não tinha um lugar bom para me abrigar da chuva. Tive que me contentar com guarda-chuvas grandes e aqueles fincados no chão. Mas que não era o suficiente para me proteger da chuva devido ao vento. Analisando o cenário, o que vocês acham? O drone foi e voltou? Ou deu tilt no meio do caminho? Assista até o final do vídeo para ver. Aproveitei o voo para ir até o Shopping Bourbon e dar uma espiada também no estádio do Palmeiras, Allianz Park. Só não fui adiante porque havia prédios no caminho, que com certeza bloqueariam o sinal. Sinceramente, esse drone me surpreendeu muito positivamente. Não esperava que suas imagens seriam tão espetaculares assistindo em uma TV grande, 65 polegadas de 4K. Sua câmera grava em 4K 30 frames por segundo e tem 48 megapixels. Gera vídeos e fotos excelentes. O gimbal de 3 gestos também funciona muito bem, amortecendo as vibrações e variações que o drone faz durante o voo. Além de manter a linha do horizonte sempre correta. O aplicativo é bem completo. Igual de um drone profissional. Além de conter todas as informações relevantes, dá para acertar diversas configurações da gravação de imagens e dos comandos do drone. Só achei falta de mais algumas funções inteligentes para se equiparar com os melhores do mercado. A autonomia da bateria também é surpreendente. 35 minutos. Dá para voar bastante com apenas uma bateria. Por isso eu resolvi ir também para o outro lado da praça. Até a ponte Júlio Mesquita Neto, que fica na marginal do Tietê. O voo foi muito legal. Tudo sem qualquer falha no sinal de imagem em tempo real. O que era esperado, já que o fabricante garante que esta versão com o Rocklink 4 vai até 15 km em locais sem interferência. A dirigibilidade também é muito boa. Obedecendo precisamente aos comandos dos sticks do controle. Para ser igual ao DJI, só faltou um pouquinho mais de estabilidade na subida manual. Quando não se usa o comando de decolagem automática do APP, ele chega a dar uma pequena variada por causa do efeito solo. Nada que comprometa a sua estabilidade durante o voo. Pois logo ele se estabiliza sem variar muito. Outro ponto positivo é que este drone é produzido pela FIMI, um braço da conceituada Xiaomi, a mesma que fabrica celulares, Poco, Redmi Note, por exemplo. Todas essas características, aliadas ao preço baixo em comparação com os concorrentes e ainda com a possibilidade de voar sem se preocupar com a chuva, faz dele uma excelente opção de compra para 2024. Vou deixar abaixo os links com as melhores opções de compra, tanto da China como no Brasil. Como pode ver a seguir, o drone voltou são e salvo, sem qualquer problema. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado.